Jai Nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar Que foi revelada a data de quando irá Lançar o título de Vingadores 4 Galera, se tem uma coisa que as pessoas estão surtando É em tentar adivinhar o nome de Vingadores 4 Nós aqui no canal já fizemos vários vídeos falando sobre qual pode ser esse nome E um grande chute nosso tá nesse vídeo aqui, cara Então clica no card pra conferir o nosso outro vídeo Porque é, o maior mistério é o título desse filme E nós vamos falar aqui que a Marvel revelou Como é que ela vai falar esse título pra gente Oficialmente, real, oficial Então explode esse like de tanto levitar Se inscreve nesse canal porque é de graça E também uma coisa que é de graça é o like, né? Dá o like e no final desse vídeo vai ter um desafio pra vocês No vídeo passado era a cena de Homem-Aranha 2 Agora eu quero ver porque nesse vídeo o desafio vai ser difícil Então galera, o filme de Vingadores Guerra Infinita já passou O Thanos já estrelou seus dedos E metade do universo já morreu Mas o que está intrigando as pessoas agora É o título de Vingadores 4 Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Já vi várias pessoas falando que será Fallen Heroes, Infinity Gauntlet Já falou aqui que pode ser Vingadores 4 O fim do jogo Mas não, 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 não Com certeza a Marvel vai surpreender a gente novamente Isso porque os diretores já sabem o título do filme A Marvel inteira já sabe como que Vingadores 4 vai se chamar Mas é Não revelaram nada E com certeza todo mundo vai ficar surtando No chão Semana passada Kevin Feige deu uma entrevista dizendo o seguinte Que o título de Vingadores 4 só vai ser revelado após o trailer da Capitã Marvel Eles vão esperar Primeiro lançar o trailer da Capitã Marvel E daí lançar o título de Vingadores 4 Mas calma, calma, calma que eu vou dar aqui pra vocês Um palpite de quando vai ser a data exatamente que vai sair esse título de Vingadores 4 A Marvel primeiro vai querer priorizar o filme do Homem-Formiga que vai lançar semana que vem Ou seja, eles não vão lançar nada e não vão falar de nada além de Homem-Formiga e a Vespa no mês seguinte No mês 7, esquece É só Homem-Formiga e a Vespa que vai ter alguma notícia super importante sobre Vingadores 4 nesse filme Aí beleza, vamos esperar um mês de Homem-Formiga Vai lançar Vingadores Guerra Infinita em DVD Pra gente comprar em Blu-ray, pra assistir em casa Ó meu Deus do céu Vamos supor que o primeiro teaser Capitã Marvel vai sair lá pelo final do mês 8 Ou no mês 9 Coincide muito com a data que saiu o teaser de Pantera Negra, cara E lembrando, Pantera Negra e Capitã Marvel quase as mesmas datas de lançamento No mês 9 vai sair o teaser da Capitã Marvel Passou um mês o teaser da Capitã Marvel É aí que eles vão revelar o título Vingadores 4 Lá pelo mês 10, final de outubro, por aí Chegando no mês 11, no final do mês 11 vão liberar o primeiro teaser trailer de Vingadores 4 No mês 12 vão liberar um trailer gigantesco da Capitã Marvel E também no começo de janeiro mais um trailer gigantesco de Vingadores 4 E o teaser de Homem-Aranha 2 Então sim, pegamos uma frase do Kevin Feige Especulamos as datas de todos os lançamentos de trailers e filmes E o desafio desse vídeo é vocês tentarem descobrir de qual filme é essa cena Tá mais difícil que o desafio anterior Quero ver quando tá certo, sério, porque só Mito vai acertar esse desafio Um beijinho nessa bundinha aí Tchic-tchicá 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 Tchicá 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 Tchicá